Estamos de pé para retomar a marcha interrompida. Agora é a vigília, agora é a rua, a praça, os becos, os morros, os cais, a guerrilha digital contra a acidez do ódio que dissolve a invencível alegria da nossa gente. Somos um exército de sonhadores, animais que comem pão e mastigam sonhos. Com prazer, passamos a palavra ao escritor, militante a favor da vida, da justiça, da igualdade, da esperança, Leonardo Boff, o teólogo pé no chão. Eu acho que é muito bom... Eu acho que é muito bom eu falar por último, para fazer o rito de sepultamento. A democracia tem a natureza da flor. Ela é frágil, como disse Wagner Moura. Mas ela tem a força, a força de sua beleza, a força de seu perfume. Essa democracia está sendo ameaçada agora, especialmente por aqueles que estão atualizando a casa grande. Que são esses que sempre dominaram o nosso país. Eles também falam de democracia, mas é uma democracia reduzida. Eles falam de um Estado democrático, não de direito, mas de privilégio. Eles querem, o projeto deles é voltar àquela situação em que eles usavam o Estado para seu próprio benefício. Faziam políticas pobres para os pobres e ricas, muito ricas para os ricos. Essa democracia nós não queremos. Nós queremos sepultar essa democracia. Agora, nós estamos lutando por uma democracia social, republicana, democracia de todos, que se abre para as questões e demandas fundamentais de nosso povo. Foi uma democracia já inaugurada pelos dois governos de Lula e Dilma. Uma democracia social, como disse, republicana, que coloca no centro o bem de todos, o bem comum. Que é uma economia social, que empreende para os outros, com os outros, sem nunca esquecer os desvalidos. Então, essa democracia enriquecida, que está sendo ameaçada e que nós queremos salvar. Não basta que ela seja só representativa, porque ela não representa mais as grandes maiorias do povo. Queremos uma democracia participativa. Que enriqueça, que enriqueça a democracia representativa. Uma democracia que vem de baixo. Uma democracia onde os movimentos sociais contam. Onde as opiniões que vão sendo formadas e discutidas na sociedade pesam nas decisões lá do Planalto. Nós estamos lutando e é importante que essa crise trouxe como legado essa questão. Que todos se perguntam, que Brasil nós queremos? E as ruas estão mostrando que esse Brasil que nos foi legado até agora, não nos atende mais. Queremos reinventar um outro tipo de Brasil. Um Brasil para todos. Onde o Brasil, aqueles, as grandes maiorias, que estavam na margem, que agora estão lentamente sendo incluídas. E que eles temem, porque ocupam os lugares que eles não querem vê-los. Nos shoppings, nos aviões, nas praças. Querem vê-los naquele lugar onde sempre eles estiveram. Mantê-los na periferia. E são as grandes maiorias do nosso povo. Então, nós queremos esse tipo de democracia mais enriquecida. Por ela, nós estamos lutando. Eu acho que há dois tipos de Brasil. O Brasil é esse que herdamos, que com trancos e barrancos está avançando. Mas tem um outro Brasil. O Brasil de nossos sonhos. O Brasil que está dentro de nós, no nosso imaginário. O Brasil grande. Um Brasil generoso. Um Brasil que tem futuro. Um Brasil que pode ser a mesa posta para as fomes e as sedes do mundo inteiro. Esse Brasil nós queremos ressuscitar, concretizar na nossa história. E não só aquele outro Brasil. Então, a luta é para preservar o caminho para essa democracia enriquecida. E eu quero terminar, que já escutamos muito, lembrando-me de uma frase do Quixote, que na sua Gaia Ciência dizia vamos travar todas as batalhas e não concedemos a derrota sem antes dar as batalhas e todas as batalhas. E nós queremos dar essa batalha pela democracia, contra o golpe e para o futuro do nosso país. Muito obrigado. Obrigado, BOF. Muito obrigado.